O trabalho análogo a de escravo é crime dependendo do artigo 149 do Código Penal. A lei no Brasil define como trabalho em condições análogas à escravidão quando o indivíduo é submetido a trabalho forçado, a jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, restringir a locomoção do trabalhador no local de trabalho, razão de servidão por dívida ou restringindo de outra forma, como, por exemplo, a localização geográfica desse trabalhador, apoderamento de documentos ou qualquer outra forma ou objetos que possam manter no local de trabalho. E não é necessário que todos os aspectos estejam presentes. Qualquer uma dessas situações já pode configurar trabalho análogo à escravidão. Nós aumentamos as ações fiscais e acabamos descobrindo mais casos de trabalho escravo e mais trabalhadores resgatados. O que, para nós, tem uma conclusão. Quanto mais ações fiscais são feitas, mais presente o Estado se faz em várias regiões do país, mais casos podem ser descobertos. Então, aquilo que nós vimos antes dos números decrescentes, possivelmente eram dados subnotificados. eram cantos do país em que a inspeção não estava chegando por não ter perna, por não ter auditor em campo para fazer isso. Infelizmente, com o aumento das ações fiscais nos últimos anos, nós temos percebido isso, que o número de casos também aumentou. Um fator que pode ter, de um lado, aumento de vulnerabilidade social no pós-pandemia, isso nós enxergamos bastante ainda. E, de outro lado, também, a falsa sensação de que muitos empregadores, ou então, na melhor uso da palavra, os exploradores, de mão de obra, têm essa sensação de que não serão fiscalizados. Afinal de contas, são menos de 2 mil de todos os fiscais nos trabalham para o Brasil todo. É que a crise econômica que já assolava o nosso país, mesmo antes da pandemia, que já assola o mundo, e que agravou-se com a Covid-19, ela gera um exército de pessoas dispostas a qualquer coisa, porque elas precisam sobreviver. Eu não gosto de dizer que as pessoas escolhem, eu acho que a palavra escolha é muito pesada por causa do trabalho escravo. Ninguém escolhe ser escravizado, porque não há escolha quando você está falando de morrer de fome de um lado e qualquer coisa do outro, né? Você vai escolher qualquer coisa. Você vai escolher qualquer coisa que te dê um mínimo de esperança de sair daquelas facções de miserabilidade e de pobreza. Um trabalhador do Maranhão, chamado Marinaldo Santos, ele foi resgatado três vezes pela inspeção do trabalho. E ele fala isso, que ele não se via como uma pessoa suja, primeiro, sujeita de direitos, e segundo, que tivesse sendo explorada, porque no pensamento dele, ele, por ser pobre, por precisar de trabalho e não ter outra possibilidade, ele teria que passar por aquilo. Então, que aquilo parecia, para ele, normal de uma pessoa somente pela condição de ser pobre, de estar precisando de um trabalho de qualquer forma para poder sustentar a família. Então, isso, para mim, fica muito marcado na visão, nas palavras dos próprios trabalhadores resgatados, como o caso do Marinaldo. Porque tem muitos que pensavam que o trabalho escravo é só quando a pessoa é chicoteada. Mas o trabalho escravo, infelizmente, ainda acontece no Brasil. Se não me engano, 92% dos trabalhadores resgatados são negros ou pardos, pretos ou pardos. Tem entre 18 e 35 anos, e tem até o quinto, a maioria tem até, no máximo, o quinto ano completo. São homens, e em suas esmagadoras, a maioria, pretos ou pardos. Isso quando a gente está falando do trabalho escravo de uma forma geral. Quando a gente vai para o trabalho escravo doméstico, que a gente tem uma troca do gênero. A gente tem, a maioria, mulheres, mas, ainda assim, a maioria sendo mulheres pretas ou pardas. Também com baixo índice de escolaridade. E aí, uma atenção que a gente tem que ter maior com o trabalho escravo doméstico é que, diferente das outras formas de trabalho escravo, ele normalmente costuma perdurar por longos anos. Mas, no trabalho escravo doméstico, a situação de anos e décadas, ela é uma situação reiterada. Aquela pessoa vai e fica. Só para deixar também ressaltado aqui, o problema que a gente tem gravíssimo daquela herança escravocrata, racista, estrutural que a gente tem, e machista também, de que ela é quase da família. Eu peguei essa menininha aqui para criar, porque na cidade dela, era pior ela ficar onde ela estava do que vir aqui para a minha casa fazer todo o serviço da médica, porque pelo menos ela vai ter o que comer. Eu estava procurando emprego, e ele trabalhava num bar de vigia. Aí, com a pandemia, o bar fechou e tal, e tinha uma casa fechada aqui, que era do meu avô. Aí a gente falou, a gente não tem outra escolha, a gente não tem dinheiro para pagar a conta, pelo menos um lugar para morar. E aí a gente veio para cá, porque não ia precisar pagar o meu. Aí foi onde a gente começou a trabalhar na folha do café. A gente veio em maio, foi quando estava começando. Era bem puxado, sabe? Se a gente parava um pouquinho, vinha o fiscal, achava ruim, passava, se deixasse um grãozinho no galho, ele achava ruim, sabe? Não dava nenhum equipamento para a gente, a gente sempre achava muita cobra, aranha lá no meio. E a gente tinha que comprar luva, tudo. Tudo que a gente usava, a gente tinha que levar, não tinha água. Se a água que a gente levasse, que a gente levava, se acabasse, a gente ficava com sede, se não tivesse ninguém para dar. E o valor também, sabe? A gente trabalhava para poder ter o que comer, porque se fosse, vendo o fim do mês, cada um ganhava em torno de 700, 800 reais. E aí ainda a gente tinha que levar comida, tem a roupa que suja muito para lavar. Então, a gente fazia só para não passar fome mesmo, porque a gente saía mais ou menos de uma média de 10 para 6 da manhã, 5 para 6 da manhã, para 6 e meia, já está na matura. A gente vê que no período pós-abolição, 1888, a gente percebe o fenômeno que a gente percebe hoje também, quando a gente resgata trabalhadores, que é as pessoas voltando às situações parecidas. Naquela época lá atrás, às vezes, escravizados, continuavam vivendo como se escravos fossem, porque eles não queriam ser abandonados à própria sorte, porque não tinha uma política pública de inserção. E eu acho isso de extrema importância de dizer, porque a gente ficou mais de quatro anos, porque não dá para contar só o último governo, tem que contar os anos anteriores também, não conseguindo falar de implementação de política pública. e se a gente quer ter o mínimo de esperança, não sendo poliana, é que a gente tem que tentar, pelo menos emplacar em um governo que tem o ministro dos Direitos Humanos, preocupado, como o Silvio Almeida é, que está disposto ao diálogo, aberto ao diálogo, é de tocar nessa ferida, de acabar com o que eu adoro, que a Lilia Schwarz fala, que é o dia mais longo da nossa história, que é o 13 de maio de 1888, que começou lá em 1888, mas não acabou até agora. Porque enquanto a gente não libertar material e efetiva, efetiva e realmente essas pessoas, por meio da inserção social, dando a elas políticas públicas que garantam acesso à educação, saneamento básico, moradia, educação e acesso ao mercado de trabalho digno, a gente vai continuar falando de trabalho em condições armadas da escravidão ainda nos dias de hoje. É, aí a gente catou milho de novo, sabe, e ia fazendo o que parecia. Meu marido roçou pasto, fez seca, cortou cana, trabalhou com banana, sabe, e eu ia fazendo o que parecia. Aí abriu um processo seletivo da prefeitura, que eu fiz a prova e passei. Hoje eu estou nesse trabalho. Aí hoje em dia, meu marido está trabalhando registrado também, só que também é na roça, não é aquele serviço muito salubre, sabe? A luta com o trabalho escravo é uma luta também que envolve o fortalecimento do sistema de proteção social dos trabalhadores. eles falam em todas as dimensões, inclusive a dimensão salarial. Ou seja, nós precisamos reconstruir fortemente no Brasil o sistema de proteção social aos trabalhadores, fortalecer as representações dos trabalhadores, fortalecer os sindicatos. E a maioria do povo tem muito medo, é muito acomodado, sabe? Até o meu marido fala que muita gente, às vezes, chega o dia de receber, quando o trabalho dele, que eles trabalham com soja, tem milho, tem cana, sabe? Chega no dia de receber, às vezes faz muita hora extra e tal, tem gente que recebe 1.400, 1.000 e pouco, e ganha um cartão alimentação de R$270,00 só. Só, né? Só que aí ganha o BPI, a roupa para trabalhar. Só que aí ele fala, a gente tem que juntar, né? Tipo assim, faltar todo mundo, uns dois ou três dias, para eles verem que a gente merece mais o quê? Só que, por favor, mas se fizer isso, vai mandar a gente embora. Aí, ah, mas aí vai sujar o nosso nome, a gente não vai mais servir isso em nenhum outro lugar, sabe? Então, o povo tem muito medo. Então, eu penso muito nessa atuação conjunta, né? Uma mudança estrutural para que as pessoas tenham uma vida digna e acessem o mercado de trabalho digno, tenham a possibilidade de acessar, né? Por meio de saúde, educação e segurança, por meio de políticas públicas de combate à fome, como o Bolsa Família, mas a gente tem que ter, por outro lado, também uma indenização mais efetiva para esses trabalhadores, para que eles possam sair daquela situação. A gente tem que pensar em um benefício previdenciário que seja mais substancial. A gente tem que pensar em capacitação, em profissionalização, em expropriação de terra para a reforma agrária. A gente tem que pensar isso tudo de forma conjunta para que a gente possa realmente falar em erradicação do trabalho em condições anais da escravidão. Se os trabalhadores não tivessem a necessidade de ter qualquer tipo de trabalho ou qualquer tipo de renda, isso poderia ser mitigado. Seria uma política pública excelente e uma renda básica para esses trabalhadores, para quem estivesse desempregado e não precisasse submeter. Eu acho que isso realmente é louvável, é uma ótima iniciativa, mas eu só acho injusto querer colocar na vulnerabilidade social as causas do trabalho escravo. Para mim, tem que ser olhado para o outro lado, pelo lado de quem explora. Se quem explora o trabalho escravo estivesse minimamente cumprindo a legislação trabalhista, nós não teríamos condição de escravidade contemporânea no país. Então, se o mínimo da legislação trabalhista estivesse sendo seguido, nós não teríamos esse fenômeno. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto